Clube do Estreller Bom dia! Não pode ser! É hoje! Não! Agora que você se acalmou, pode explicar o que houve? Minha mãe vem conhecer a Poderosa É impressão minha ou você não tá muito animado com a visita da sua mãe? É que eu disse pra ela que eu era a Estrela Estrela Estrela! Não Estrela Estrela Sabe o que eu acho? Que você deveria contar a verdade pra ela Ai amiguinha, agora não dá mais tempo, ela já tá chegando Me ajuda só dessa vez, eu nunca te pedi nada Por favorzinho, por favor Só dessa vez, vai, por favor Sei Tá bom, tudo pela nossa amizade Bom dia, o Estrela está? Nossa Estrela tá terminando de se arrumar Tete, amor da mamãe Mamãe, aceita um suco? Se não for dar trabalho São dois, por favor Ah, claro Com raspas de amêndoa Pétalas de girassol batidas no leite de cabra E cinco limões espremidos Para as minhas cordas vocais Nunca ouvi falar que uma mistureba dessa faz bem pra voz E você quer saber mais que eu que sou uma estrela? Adorei as fotos do Estrela bebê, dona Dalva Aqui está, ó grande Estrela Mais alguma coisa? Toalhas brancas Oi? Oi, tudo bem? Não, não, acho que não entendi o que você disse Eu pedi toalhas brancas Prontinho Ai, vida de Estrela é muito desgastante Faz uma massagem nos meus pés Bonitinha, por que você tá? É isso mesmo, tia O Estrela era a maior estrela da música Jura? Meu Tete é tão bom assim? Bom é pouco, ele é excelente A voz dele é tão bonita Que até os passarinhos param pra ouvir ele cantar Vocês acreditam que eu mesma nunca ouvi ele cantar? Canta pra mamãe, canta Agora? Ai, meu tchucu-tchucu Canta É o clube da Estrelinha Vem pra cá Brincar Pronto Obrigado, mãe Mas se você gostou de mim Vai adorar a Anitinha A verdadeira cantora Desculpe Eu menti Eu não sou uma estrela Oh, meu amor Não precisava mentir pra mim Você já é uma estrela sendo quem você é Quer ver só? Prepara, poderosa! Você é o lindo e perfeito do jogo Do jeito que você é Você tem um jeito tão perfeito que é só seu Não muda nada, nada não Seja você Você é lindo e perfeito do jeito que você é Você tem um jeito tão perfeito que é só seu Não muda nada, nada não Não muda nada, nada não Seja você Esse sorriso é seu Tem seu charme Tem seu jeito especial Sua maneira de ser é tão legal Como você não tem ninguém igual Não muda nada, tudo em você é lindo Do seu jeito original Sua maneira de ser é tão legal Como você não tem ninguém igual Você é lindo e perfeito do jeito que você é Você tem um jeito tão perfeito que é só seu Não muda nada, nada não Seja você Você é lindo e perfeito do jeito que você é Você tem um jeito tão perfeito que é só seu Não muda nada, nada não Seja você É o clube do jeito Vem pra cá brincar Um, dois, três e já Um, dois, três e já Um, dois, três e já